E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo sobre ações de Natal. Se você não viu, volta lá pra ver porque ainda dá tempo de agir no Natal. Mas, se você estiver vendo isso em outra época, não tem problema também porque eu quero falar sobre segurança da sua conta dentro do Mercado Livre. Tem sido cada vez mais comum e cada vez mais frequente pessoas serem hackeadas e perderem tudo o que tem dentro das suas contas do Mercado Livre, terem as suas contas suspensas, terem dinheiro utilizado pra pagamento de boletos, dinheiro utilizado pra tentativa de saque, tá? Casos que a conta acaba tendo até o e-mail alterado e dá um trabalhão pra conseguir recuperar essa situação. E muitas vezes o dinheiro em si acaba sendo mais trabalhoso ainda pra fazer uma recuperação, envolve advogado, envolve um monte de coisa. Então, pensando nisso, há um tempo atrás o Mercado Livre lançou o Out, que é um autenticador de login, onde você consegue instalar ele no seu celular e você passa a ter um código que é personalizado igual o token de banco, onde você tem que colocar um token que é gerado na hora pra poder fazer o login. Ale, o Out suspende 100% das fraudes e das possibilidades? Eu acredito que não 100%, mas ele já dificulta o trabalho pra aquele hacker, pra aquele ladrão, safado, sem vergonha, que tá tentando usufruir de alguma coisa que não é dele, tá certo? Ele deixa o trabalho dele um pouquinho mais difícil, tá? Vamos comparar uma situação real, é o casqueiro e a quadrilha, tá? A quadrilha, ele te pega na porta da tua casa e entra com você na sua casa, tá? O casqueiro, ele espera você sair pra entrar na tua casa. Agora, se você tem um Rottweiler, um Pitbull, tem Cerca Elétrica, tem Concertina, às vezes você impede que o casqueiro entre dentro da sua casa e isso torna muito mais complexo pra que sua conta seja realmente invadida dentro do Mercado Livre, tá? Diversas situações têm acontecido que nós temos ouvidos por aí. Nós temos ouvidos operadoras envolvidas de telefonia, onde a pessoa pega, ela consegue comunicar na operadora, tá? Que o seu número foi roubado, que você tem que cancelar aquele número, que ele precisa gerar um novo número e ativar. E assim ele tira todos os seus acessos e ao mesmo tempo ele consegue, dependendo do caso, ativar o seu chip dentro de um novo celular e passar a agir como se fosse você, tá? Existe casos onde realmente um vírus enviado por e-mail, um vírus que você pega em algum site e ele consegue capturar as informações que você tem, tá? Então vem aqui algumas dicas também, além da utilização do Alt. Primeiro de tudo, tenha um bom antivírus no seu computador. Segundo, não clique em qualquer link que você receba por e-mail, tá certo? Lembre, o Mercado Livre, a maioria das coisas, ele não manda por e-mail, ele só notifica que você tem uma situação no e-mail. Então tome cuidado com, ah, necessária atualizações de dados cadastrais, ou você será bloqueado, você precisa alterar a sua senha, pois faz tempo que não altera. Então tome cuidado com esse tipo de e-mail, tá? Tome cuidado com anexos em e-mails, tá? Uma outra fraude que acontece muito, são pessoas que vendem produtos, a maioria são pessoas que vendem produtos usados, tá? Que acabam recebendo um e-mail, ah, parabéns pela sua compra, faça o envio agora. Eu acredito que um vendedor mais experiente, que já saiba que o Mercado Envio sempre fornece a etiqueta para que você faça a postagem, não vai cair nesse tipo de fraude. Mas eu vejo acontecendo muito com vendedores menores. Eu vejo muitas pessoas que estão anunciando, por exemplo, na OLX, e aquela pessoa pede para criar um anúncio dentro do Mercado Livre, porque ele fala que lá vai ser mais fácil, e aí depois ele manda um e-mail fraudulento, tá? Então tome cuidado, desconfie de situações estranhas. Sempre olhem a URL do e-mail que vem para você e da notificação que vem para você. Alexandre, eu recebi uma mensagem de um DDD totalmente maluco, mandando eu entrar e fazer tal coisa. Não faça. Qualquer informação que for mandada para o seu e-mail do Mercado Livre, se você acessar a sua conta no Mercado Livre, você vai ter que ter o mesmo acesso a ela. Então se for um e-mail do Mercado Pago dizendo que você está suspenso, que para desbloquear a sua conta você precisa informar tal coisa e tal coisa, vai na sua conta e veja se você está suspenso. Se for um e-mail dizendo que você tem que fazer a alteração de senha, primeiro que o Mercado Livre nem pede isso, mas se for um e-mail dizendo que sua senha está velha, vai lá dentro do Mercado Livre e faça esse teste, tá? Uma coisa que muita gente tem feito é desabilitar, deslogar o Mercado Pago do celular, tá? Não deixando ele logado no celular, fazendo o logout disso, tá certo? Mas a utilização do out é muito importante para que você tenha segurança. Ah, mas é um saco quando meu funcionário vai logar, ele tem que me ligar porque o código muda toda hora. Ter segurança, infelizmente, nem sempre é a condição mais cômoda para a gente. Só que sim, o ladrão, o bandido sem vergonha, ele quer usufruir, tá certo? Ele quer usufruir dessa sua condição para poder te aplicar uma peça, para poder roubar suas contas, para poder roubar os seus dados. Então, proteja sua conta do Mercado Livre. Não acesse qualquer e-mail. Não preencha em URLs malucas, tá? Qualquer informação que seja. Quer ver? Eu vou até parar, não estava aqui na programação, mas fica aí. Eu vou parar para eu te mostrar um e-mail que foi recebido aqui, tá? Que é uma fraude, por exemplo, no e-mail, tá? Isso aqui é um amigo meu que me encaminhou. Veio de um domínio, ó. MercadoLivreEquipeMercadoLivreArrobaGmail.com Gente, vamos tomar cuidado com isso. Ale, a pessoa mandou um link. Coloca o mouse em cima do link. Se for uma URL muito maluca, ou se for uma URL nada a ver, não clica, tá? Particularmente, eu não gosto que a gente clique em URL nenhuma quando vem do Mercado Livre, tá certo? Se você tem funcionários, se for o caso, tá? E o ideal, crie operadores para ele. Vai lá em segurança, operadores. Você dá o acesso a um funcionário teu apenas no que compete a ele. Então, ah, Ale, eu tenho funcionários que logam aqui. Tenho 5, 6 funcionários. Cada um loga com o seu perfil. Então, dê acesso a eles apenas ao que compete a cada um deles. Porque assim você consegue limitar. Se um dos computadores pegar vírus, você consegue que ele não seja totalmente tomado, que o seu MercadoLivre não seja tomado. Então, tome cuidado, porque isso tem acontecido. E no caso, tem acontecido muito com o MercadoLivre, porque você tem um saldo que pode ser utilizado. Pagamento de boleto, recarga de cartão, recarga de celular, compras ali mesmo, transferências entre contas e etc. E dependendo do bloqueio que você toma, se você não consegue contato com o MercadoLivre, às vezes em 2, 3 dias o dinheiro já tá na conta do ladrão, já tá na conta do sem vergonha. E aí você passa, sim, a ter que brigar. Você vai conseguir recuperar o seu dinheiro se isso acontecer com você, brigando, colocando um advogado, e indo, porque a responsabilidade realmente é do MercadoLivre em controlar pra onde esse saldo tá indo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente puder evitar todo esse transtorno, puder evitar ficar sem venda, é importante. Então, eu vou deixar aqui embaixo um manual de instalação do alt, mas é muito simples. Você vai em segurança, e ali já tem já, pra você colocar o alt, você vai baixar o alt no seu celular, tá certo? E vai configurar vinculando a sua conta ao alt. É muito simples de fazer, tá certo? Eu vi ali já pessoas que fizeram a gestão do alt multi-contas, então, se você tem mais do que uma conta em empresas diferentes, com documentos diferentes, etc, não vou falar de regra do Melio agora, mas se você tem mais do que uma conta, você consegue pôr o alt em todas elas, tá bom? Você consegue gravar o seu navegador pra não pedir mais vezes no seu computador, mas lembre-se, segurança em primeiro lugar, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, e fica comigo aí sempre, até segunda-feira, até o próximo vídeo, e vamos que vamos! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar o novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.